Então amigos, esse sorteio da moeda bandeira está encerrado Foram para pessoas que comentaram, tome like nos vídeos anteriores A chegada dos mil inscritos Vai ser sorteado amanhã, mas esse sorteio está encerrado Mas o canal Mundo Numismático preparou um novo sorteio para a próxima meta do canal Qual que é a nossa próxima meta? É chegar aos 10 mil inscritos Então, na chegada dos 10 mil inscritos O canal Mundo Numismático vai sortear um álbum igual esse aqui que está na minha mão da minha coleção Certo? Esse meu que está incompleto porque eu tiro a moeda para cá e faço vídeo Então tu sabe como é que é, né? Olha só que bacana, vai ser um álbum com a bandeira aqui completinho Tudo muito bonitinho para vocês, certo? Vou enviar para qualquer lugar do Brasil Entende? Então, amigos, será um álbum completinho como esse aqui, tá? Com a bandeira, moedas lindas para vocês Na chegada dos 10 mil inscritos no canal Mas como é que vai ser feito o sorteio? Na primeira quarta-feira da chegada dos 10 mil inscritos O sorteio vai ser feito pela Loteria Federal Para não ter nenhuma sombra de dúvidas, né? Nesse da bandeira que eu vou fazer amanhã Alguém me questionou Ah, mas tu pode botar papelzinho De quem tu quer aí e tal, né? Então, para tirar essa sombra de dúvida de quem não me conhece Eu vou fazer pela Loteria Federal, entende? Não tem erro Na primeira quarta-feira Os três últimos números Por exemplo Deu lá o número 15 e 120 Os últimos três números 120 Vai ser o ganhador da coleção completa Então, cada vez que você colocar embaixo do vídeo Hashtag som escrito Você vai ganhar um número, tá? Eu já estou no número 109 Aí vai ser 110, 111, vai indo Os últimos três números Que der na Loteria Federal Vai ser Vai ser o ganhador Da moeda Da coleção completa das Olimpíadas Aqui com o álbum, tá bom? Espero que vocês tenham entendido Fique bem claro para todo mundo aí Não ficar com nenhuma dúvida Mas vamos ao vídeo de hoje Então, pessoal Conferindo algumas moedas dos réis Preços E Quantidades Tá? Então, vamos ao vídeo de hoje Vamos começar aqui com a moeda dos 300 réis Certo? Essa moedinha aqui Ela é do ano 1937 Vou aproximar na câmera aqui Para todos conseguirem ver o ano Vamos ver se A câmera focaliza aqui Tá difícil, né? Vamos ver Aqui, ó Mas daqui, será que dá para ver? 1937 Eu vou dar uma pausa no vídeo Para limpar aqui A câmera aqui Certo? Vamos lá Agora vamos ver se vai aparecer Se era um desfoque na câmera Ou Ai, mas não vai dar ali Por que? Eu queria que aparecesse o ano Vocês Tudo bem Deixa eu parar aqui Acho que é pouca claridade Tá, pessoal? Tudo bem Mas todos estão vendo aqui Que é uma moeda de 300 réis Tá? Ah, um detalhe Essa moeda aqui, ó Que quando eu consegui uma dessas Eu também achei que fosse reverso, tá? Aí eu fui atrás De uns amigos meus Que são mais entendidos ainda Eles me explicaram Que todas as moedas Do ano 1937 300 réis Elas foram feitas Estilo medalha A medalha Todos sabem Que ela é reversa Então Todas as moedas Que estão assim São normais Tá bom? Para um dia Que você achar uma dessas Ah, achei uma reversa Não é reversa Ela é normal Quando ela está nesse Desse jeitinho aqui Tá bom? Vamos olhar no catálogo Então Que Quanto vale essa moeda Pelo catálogo Então tá Vamos estudar Três moedas hoje Eu vou escolher aleatoriamente Que em algumas Alguns réis que eu tenho E vamos Olhar preço E A quantidade Que foi cunhada Tá bom? Vamos olhar aqui Essa moeda Ela está lá Para o número Setenta e poucos Aqui Sessenta e nove Oitenta Passei Vamos ver Duzentos Aqui está ela A mesma moeda Que eu tenho ali Vamos ver se confere Vou pegar aqui a moeda Olha ali A frente aqui Trezentos E aqui está Igualzinho Ali Certo? Então vamos conferir Ano mil novecentos e trinta e sete Essa moedinha aqui Pessoal Eu comprei aquilo Tá? Eu comprei lá Umas vinte e trinta moedas Paguei lá Uns dez Dez reais Tá? Mas olha só Essa moeda aqui Ano mil novecentos e trinta e sete No estado da minha Ela vale apenas dois reais Certo? Dois reais Porque esse Esse cantinho aqui no catálogo Tá? Quando você adquirir seu catálogo Essa primeira anotação De valores É para moedas MBC Moedas que estão igual a minha Assim sujas Né? Ou danificadas Moedas que não estão Em perfeito estado Se ela tiver Mais limpinha Legível Tudo Ela pode ser uma soberba Tá? Aí um valor já muda Olha A minha De dois reais Já pula pra dez E se ela tiver Extremamente nova Se ela for flor de cunho Ela vale vinte e dois reais Tá? Então pra você aí Que entrou no mundo Numismático agora E E acha que qualquer moeda antiga Que tu acha Ah eu achei uma moeda antiga Eu tô milionário Gente Pelo amor Né? Pelo amor Parem de entrar no meu privado E achar que suas moedas Varem ouro Gente Não é assim Não é Não é dessa maneira Entende? Se você quiser entrar nesse mundo E ganhar algum dinheirinho com isso Tu vai ter que entrar Pra realidade desse mundo Tem algumas datas escassas Ó Você pode ver aqui Que a mil novecentos e trinta e seis Lá tem reverso E aí sim Ó Ela vale cento e trinta Duzentos e sessenta E novecentos e cinquenta É algumas datas Não é qualquer moeda Que tu ache Que tu vai Realmente achar Que tu tem muito dinheiro na mão Tá bom? Vamos pegar outra moeda aqui então Olha só Vamos pegar essa aqui ó Duzentos réis Mil novecentos e os Vinte e sete Ó Ela não é reversa Primeira coisa que tu faz amigo Quando você acha uma moeda Você vê se ela não é reversa Nesse giro aqui A minha está normal Mas se nesse mesmo giro Ela ficasse com a cabecinha assim Ali Ou ficasse de lado assim Ou pra baixo Ela seria reversa E o valor já muda lá Lá pra frente Porque ela é uma moeda escassa Tá? É uma moeda que quase não tem Então vamos achar o preço aqui Mil novecentos e vinte e sete Duzentos réis Vamos ver se nós acha aqui Vamos ver se nós acha aqui Pessoal Vamos ver se nós acha aqui Tá por aqui Ó Estamos chegando Eu acho Aqui ela Duzentos réis Vamos ver se confere Olha ali a capinha Aqui na frente Ó E a parte aqui Ó Mesma moeda Certo? Vamos olhar o ano Mil novecentos e vinte e sete É a minha ali Ó Então vamos olhar no catálogo aqui Olha como é fácil Se você comprar um catálogozinho Desse de Vinte e cinco reais Né? Mais dez do frete Vai dar trinta e cinco Você vai conseguir achar o preço Mais ou menos do que tá Tão sendo vendida No mercado Tá? Olha aqui a tiragem dela Ó Um milhão e oitocentos e seis mil moedas No estado da minha MBC Ela vale apenas quatro reais Se tivesse mais novinha Dezoito e flor de cunho Sessenta Tá pessoal? Então achei mais o preço Da moeda de dois anos Dezinhos réis Eu vou fazer a capa do vídeo Com essa moeda Né? Com essa Porque eu já mostrei o precinho Pra vocês Que vale apenas dois reais Essa que vale apenas Quatro reais Ano mil novecentos e vinte e sete E vamos achar mais uma aqui Aleatória Olha só Essa aqui é uma moeda Que muito legal É uma moeda Ela tá estado em MBC Certo? Eu gosto muito dela É vinte Quase nem aparece né? É vinte réis Tá? Vinte réis E o ano É mil oitocentos e sessenta e nove Olha só Ano mil oitocentos e sessenta e nove Olha ali Ano mil oitocentos e sessenta e nove Vamos olhar o preço dessa Belezura aqui Tá? Também não é grandes coisas Eu já sei Mas vamos lá olhar Mil oitocentos e sessenta e nove Vamos junto Mil oitocentos e sessenta e nove Vamos lá Mil oitocentos e sessenta e nove Tá aqui ela Olha só que interessante Ó Tá aqui a minha moeda Mil oitocentos e sessenta e nove Ela vale apenas Sem ponto A minha é uma moeda lisa Se ela fosse com ponto Tá? A minha é uma moeda lisa Aqui Então ela vale apenas Olha aqui ó Tá aqui ó Tô com o meu dedo em cima Seis reais Sem ponto vale apenas seis reais Ela bem bonita e sessenta e nove Tá pessoal Então não te apavora se tu achar uma moeda dos restos Tu não tá rico ainda Tu vai ter que trabalhar bastante Nesse universo Pra conseguir ganhar algum dinheirinho Quer ficar bravo comigo? Quer vir no privado me xingar Que eu tô acabando com o negócio de vocês Que você achou que era milionário E não é mais Tudo bem Eu não quero ter esse tipo de público aqui no meu canal Ah, Jonas Massaneta vai perder pessoas, não Eu gosto de pessoas que são realistas Pessoas que trabalham sério Pessoas que trabalham sério Pessoas que gostam da realidade como eu gosto E gostam de não serem enganadas Agora o Brasil, o problema do Brasil É que estamos nessa situação porque as pessoas amam ser enganadas Principalmente na hora da política Eles gostam do que mais promete Eles gostam do que mais mente É por isso que nós estamos na situação que estamos Tá bom, pessoal? Então eu estou aqui para falar a verdade para vocês E quem quiser me seguir, se inscreve no canal Acompanhe nós que você não vai ser enganado Então vai ter venda e compra certa aqui no canal Grande abraço a todos e até o próximo vídeo